Sábado, sábado, sábado Se seu time perder, se a grana imputou Se aquela roupa encolheu e o pranço engarrafou Se alguém te derrubou, se der um bolo em você Se algum lance te preocupa te deixando na bebê Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Se você se ferrou na prova de português Se por isso te cortaram a mesada do mês Se você tem um problema e tá ruim de resolver Se liga no Xuxa Parque, vem gritar chumere Xuxa, 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 xuxa Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Sabe qual é o grande dia da semana? Não é domingo, não é quarta, nem é sexta Eu tô feliz, eu tô demais, eu tô assim só porque hoje é sábado Sábado, sábado, sábado O que eu acho, na verdade, é que todos os dias tem esse sábado Sábado, 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 sábado Sábado, 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 sábado